Eu tenho direito. Dá-me direitos? Vem para casa, sim. Vem, 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 vem. Fica na casa. Atenção, atenção. Notícia do... Ou não? Cinco crianças diferentes com poderes especiais. Cinco aventuras que nos mostram que a diferença não faz diferença. Embaló é surdo. Inácio é cega. Zé tem paralisia cerebral. António tem trissomia 21. E Odília tem uma deficiência motora. Cinco crianças diferentes com poderes especiais. Cinco aventuras que nos mostram que a diferença não faz diferença. A diferença não faz diferença.